Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e estou muito feliz de estar novamente aqui com você para juntos entregarmos esta semana ao Pai e pedimos que Ele nos proteja de toda a obra do mal. E se hoje você tem algum problema ou dificuldade que te faz perder o sono, eu te convido a orar comigo e colocar todas as tuas preocupações no altar de Deus e descansar com fé em tuas promessas para nós. Então já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos entregar para Deus e orar por você. Curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu permito o teu agir na minha vida e te peço a tua unção, em nome de Jesus. Repita novamente e coloque tudo nas mãos de Deus. Senhor, eu permito o teu agir na minha vida e te peço a tua unção, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Queremos, Senhor, te entregar o controle total das nossas vidas e descansar o fardo pesado de todos os problemas e preocupações que carregamos nos ombros. Desejamos, Pai querido, que a tua luz nos encontre e que faça brilhar todas as tuas dádivas em nossas vidas. Clamamos, meu Deus, pelas tuas misericórdias e pelo teu perdão dos nossos pecados. Pois precisamos mais de ti, Senhor. Vem nos ajudar. Coloca as tuas mãos sobre nós, meu Deus. Ilumina os nossos caminhos e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que ronda ao nosso nosso redor. Capacita-nos, Pai querido, e fortalece as nossas fraquezas. Aumenta a nossa frente e a nossa confiança no teu poder. Usa-nos conforme a tua vontade, som dos nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Pois desejamos ter a tua presença aqui neste momento e queremos declarar o nosso amor por ti e te dizer que estamos aqui à tua espera para assumir a direção das nossas vidas e o controle de tudo o que que temos. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que tem nos dado até hoje e por nos ter sustentado até aqui. Gratidão, Senhor, pelas inúmeras bênçãos recebidas e por tantas outras que ainda virão. O Senhor nos reveste com o teu poder e traz a tua fartura para a nossa vida. Fartura de paz, de amor, fartura de paciência e de sabedoria. Fartura de portas abertas, de caminhos abençoados. Fartura na nossa mesa. Fartura no trabalho. Fartura nos negócios. Fartura de saúde. De sucesso em todos os nossos projetos. Fartura de inteligência e de conhecimento. Agradecemos a ti, meu Pai, pela tua fartura em nossas vidas. Pela restauração da nossa família. Pela provisão no nosso lar. Pela reconstrução dos relacionamentos em crise. Pela proteção contra os nossos inimigos. Pela cura do corpo e da alma. E por todas as tuas bênçãos para nós. Sabemos, meu Deus, que o Senhor já está realizando os nossos projetos. E que está prosperando os nossos sonhos. E por isso te agradecemos, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os nossos planos e tudo o que fazemos a ti. Para que possa nos abençoar com fartura e muito sucesso. Que o Senhor coloque sobre nós as tuas mãos para nos ungir com teu óleo santo. E abrir todas as portas de sucesso e de crescimento profissional e financeiro. Colocamos todos os nossos sonhos e planos em teu altar. Para que tome a direção das nossas vidas e nos mostre o caminho a seguir. Traga-nos a tua sabedoria para podemos fazer as melhores escolhas e seguir os teus passos. Cuida de nós, Senhor, e nos ensina a depender só de ti. Entra na nossa casa, meu Pai, e abençoa cada um com teu poder. Restaura os corações destruídos, meu Pai. Recupera tudo o que o inimigo levou. Refaz os casamentos que se acabaram. E traz de volta este esposo para o seu lar. Une essa família, meu Deus, que se encontra perdida e sem esperanças. Renova o amor e a harmonia. E traga o teu refrigério e a tua provisão. Traga as tuas bênçãos, meu Deus. E ilumina todos os nossos caminhos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que estamos muito felizes de sermos os teus filhos e de dependermos de ti. Pois sabemos que tu és o único que pode nos mostrar o que devemos fazer e quais os passos a seguir. O Senhor nos livra dos inimigos mortais e nos guarda de todo o mal que tentar sobre nós. Corta os laços de morte, afasta todos os assaltos, acidentes e balas perdidas. Quebra as correntes que nos prendem, elimina os inimigos que rondam ao nosso redor. Pedimos, Senhor, para que abra todas as nossas portas desta semana que começa e que nos acompanhe em todos os nossos caminhos. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.